Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Thief Simulator, explode o like aí se você está gostando da série E é o seguinte galera, hoje temos uma missão de desbloquear essa aqui, essa aqui para desbloquear precisamos de 127 XP A gente está nível 4 e a gente tem que subir para o nível 5, nível 6, nível 6 então está falando, está nível 6 Porque o cara está falando aqui para a Vini, ele falou para ele, aprenda agilidade nível 2, suba de nível roubando coisas Então, eu comprei algumas informações sobre uma casa, a 112, peguei a rotina deles e tudo Então vamos ver o que a gente consegue, dessa vez a gente vai roubar, deixar em nada na casa Vi que tem um lapso de tempo que meio que... deixa eu ver Informações, notas, a 112, os Watsons Porta traseira com bloqueio fácil Cadê as informações, cara? Ou, peguei 113, será? Não, é 112 mesmo, cara Cadê as informações que eu peguei, cara? What? Paguei, paguei 1000 dólares 1000 não, é, quase 1000 dólares, cara Mentira, quase 100 dólares Mas enfim, 112 112 Agora a gente está semi-profissional, galera A gente está sozinho, se vira nos 30 112 está ali Se vira nos 30, então Tentar roubar tudo Bom Maquina de café Cara na cozinha Quero saber se tem alguém por aqui Peraí, 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 peraí Não vai quebrar, né, cara Vamos ver se não tem ninguém em casa Porta traseira, né Acho que não tem ninguém em casa não, galera Vou roubar tudo aqui, velho Pô, cara Tava indo tão bem Eita, cara A mulher está aqui A mulher estava ali, cara Meu amigo Que tutorial de perseguição policial Vai fora A mulher está aqui, galera Vocês estão vendo que eu comprei as informações? Ela não está me passando as informações? Por isso que ia roubar a máquina de café, quem, cara? Olha Os caras estão na sala aí, velho Será que dá para ir, roubar e vazar? Meio arriscado, hein? Mas vamos que vamos Eita Dá não, dá não Galera Acho melhor a gente voltar depois Entre quatro e seis da tarde Cara, as informações que eu comprei não está me dando nada E aí, rapaz Tudo bom? Eu comprei informações Acho que das quatro às seis Uma coisa assim que eles me falaram Se eu soubesse Eu ficaria no carro dormindo agora Mas como eu não sei o que está acontecendo Tem que achar um lugar para espiar eles Está tomando um cafezinho, é? Estou tentando marcar, só que eu não consigo, velho Os caras estão psicados com uma máquina de café Onde que ficar esperando eles saírem, velho? É muito arriscado entrar agora nessa hora, hein? Porta de traseira Tomara que não feche tudo de novo, hein, cara? Eu fico aqui dentro do carro, peraí Bloqueio de tráfico aqui, ó, estou saindo, estou saindo Vou botar no estacionamento Vou botar no estacionamento Eu acho que eu vi até as quatro, hein, galera Não tenho certeza Vou dormir até as quatro, vai Até as dezesseis... Até as quinze horas, vai Vamos lá Vamos lá Vamos ver Se as quatro horas eles vão sair É simulador de ladrão, galera Tem que analisar tudo certinho Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Esse cara tá ali, sei lá, porque que quer me encher o saco E aí, cara, tu não tem trabalho, não faz nada, fica o dia inteiro passeando, é isso mesmo? Anda logo, cara É isso aí Eu abri esse aqui, né? Não vai fechar pra mim, não Vamos ver, vamos ver Eita, cara Socorre O cara tá no jardim, meu Deus do céu, cara Quase quatro horas, vamos ver Não vou sair, não? Trabalhar, alguma coisa? O que? O que? Roubo descoberto por um morador, cara De roubo, cara Tem os Watsons aqui mesmo? Não vou me prender não, né, cara? A polícia tem os Watsons aqui A polícia tem os Watsons aqui A polícia tem os Watsons aqui Não tem ninguém, cara, vai embora Polícia bugada Polícia bugada, sai daí Eita Polícia ficou louco Nessa senhora, suicidou Vou dar uma estrela Vou dar uma estrela Os caras ficaram loucos aqui, não me acharam Oh, acabou Vou sair Vou sair? Boa E o cara saiu daqui ou não? Acho que saiu bem na hora que eu precisava, hein, galera Eu acho que não tem ninguém, galera Ai, caraca Esperar esse maluco aí ir embora Eu tô com medo de... Sabe o que? Eles voltarem às 18 horas Eles voltaram? Eu não sei, cara Ah, ele voltou Ah, não, cara Ah, não, eu vou voltar de noite Vou arrebentar vocês, cara Pera aí Vou voltar de noite, cara Na moral Cadê o carro? Vou ficar esperando vocês saírem pra trabalhar Vagabundo não trabalha Ai eu fico aqui perdendo meu tempo Vamo lá, vamo lá, galera Vamo lá Vai ter meia-noite aqui Já vou arrebentar esses malucos, vai Ah Vai 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 dizer que... Uma da manhã vai estar acordado Se estiver acordado não faz sentido nenhum, cara Cheguei, seus puto Qual foi? Vão dormir, não? Ficou tomando café a noite inteira, é? Cadê eles? Parece que não tem ninguém Essa porta não descobriram que eu abri Tem ninguém em casa trabalhando de noite, é? Roubar o controle Foi bom, cara TV pequena Eu vou roubar a TV, cara Vocês vão ver Ai meu Deus, tem muita gente chegando Sai de mim, cara Tô fazendo algo suspeito, é? Tô fazendo mesmo, cara Eu vou pegar o carro Vou estacionar lá do lado da casa, galera Do lado da casa, vamo roubar tudo que tem lá Ah, eu já tenho uma TV aqui, velho, que eu não vendi Bota aí Bota aí Joga fora essa porcaria Bom, se a máquina de café Que é super cara Precisar de espaço, galera Eu vou jogar TV Vou pegar uma cana de café que é mais cara, velho Vou pegar uma cana de café que é mais cara, velho Ah, beleza Não precisa de espaço não, galera Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Mais coisas, mais coisas O dinheiro Perdeu Perdeu o Playboy O quarto aqui Ah, cara Ferrou, 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 ferrou Vou esconder aqui, peraí O cara não percebeu que tá faltando TV? Sério? Sai daqui moleque Sai daqui moleque Oh, cara, ferrou Oh, cara, ferrou Tô preso Ai, meu Deus, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou, 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 ferrou Caraca, a mulher chegou na hora, velho Merda, polícia Tava trabalhando de boa, galera Tava trabalhando de boa Tava trabalhando de boa, galera Fui, cara Fui, cara Uh! É, é, tá bom Tava trabalhando de boa Welcome back Tô querendo vender Duzentos dólares, carteira, cara É, eu gastei 100 horas Pra pegar as informações Agora ele compra esse aqui ou não, né? Não, esse aqui tem que vender Direto no eBay Vamos pra casa, vamos pra casa Vamos pra casa, galera Vamos ver se a gente consegue vender Essa TV E aí Black Bay Eletrônicos Ô, a TV, e aí, cara? O que eu faço com isso? Vai ficar no meu porta-mala? Olha aí, tem umas missões pra nós, não tem? Não, esse aqui já fizemos Ah, de novo fazer Quebre ou roube a pintura Hum, 110 Interessante isso aqui, hein, galera? Os Watsons Quebre ou roube a pintura Beijo Hum, temos missões pro próximo vídeo, galera Aceitar tudo, cara Aceitar tudo Temos que ter informações 110, 112 Já temos 113 Peraí Peraí O que que gastamos nessa missão aí, velho? Tô gastando Gastei isso aqui Duas E gastei Uma dessa aqui Que quebrei ela, né? Procurado Copa de vidro Vaso Vaso de flores Vaso Tá de sacanagem Peguei 110, 112 110 112 Conhecido Olha lá Uma Não há ninguém em casa Entre 1 e 4 da manhã Entendi 1 e 4 da manhã Cês tão vendo? A gente tem que pegar anotações Pra próxima missão, hein, cara? Agora 112 e 113 Pegar as informações aqui 112 e 113 112 e 113 113 Comprar Comprar Das 9h às 14h Isso aqui é interessante Uma chave de emergência Para a porta da frente do quarto Correu outra aí 110 110 110 Acho que já temos informações Não temos? Né? Cadê as informações de 110? Ninguém tem? Tão vendendo ou não? 110 110 Todos 110 Não tem ninguém com informações aqui, hein, cara? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Não se esqueça que agora tem como virar membro Debaixo do vídeo Grande abraço a todos E seja feliz E se inscreva no canal E aí 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 E aí